É hoje nosso convidado o Patriarca de Lisboa, Dom Rivalério, muito bem-vindo. Faz hoje precisamente um ano que entrou solenemente na Diocese de Lisboa. Que balanço faz? Antes de mais, eu quero saudar todo o nosso auditório, enviar daqui as mais intensas e efusivas bênçãos de Deus. Pois é, há um ano exatamente, na Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, dedicada à Nossa Senhora, nós estávamos reunidos para iniciar uma nova etapa, seja da minha vida pessoal, seja da vida do patriarcado. Uma nova missão para um missionário. Uma nova missão, com novos desafios, com novos caminhos, com tanta coisa a acontecer. As Jornadas Mundiais da Juventude tinham sido há pouco tempo, logo ali. E, volvidos a este tempo, quando nós falamos de balanço, há um primeiro ponto que é necessário remarcar muito bem, que é aquele de que nós estamos para servir. E, portanto, o balanço a ser feito ou a pertencer a alguém, sinceramente julgo que não terá que ser tanto por mim, ou por nós. mas exatamente aquilo que será a nossa avaliação é aquela constatação de que os mesmos sentimentos que presidiam no meu coração há um ano atrás, de uma disponibilidade total, de uma vontade férrea para servir, para servir a Igreja, para servir Jesus Cristo, para servir a causa do Evangelho, para servir a cidade, para servir a humanidade, para servir o patriarcado. Essa disponibilidade e esse sentido profundo, ele continua a existir. Portanto, é uma chama que não se extinguiu antes, pelo contrário. Disse logo no início que queria ser um bispo próximo das pessoas. Sente-se próximo das pessoas, do clérida diocese, das pessoas, das comunidades? Eu acho que quando um bispo toma posse de uma diocese, no caso o patriarcado, é também o patriarcado que toma posse do bispo. E nessa medida, eu sinto que as pessoas do nosso patriarcado querem estar sempre próximas do seu bispo e do seu patriarca. Eu sinto a sua presença. Onde vai, sente-se. Onde vou, mas não só onde vou. Ainda agora, por esta ocasião do primeiro aniversário, eu tenho recebido ainda esta noite mensagens de pessoas que, por exemplo, nem sequer perfilham o sentido da nossa fé. Declaram-se mesmo. Não crentes, não católicos. Ou então não cristãos sequer, não é? E que se sentem próximos. E, portanto, isto é fascinante. Porque, realmente, vivemos aqui a experiência de que um bispo não se pertence a si. Um bispo pertence-se a uma comunidade, pertence-se a um povo. É parte integrante desse povo. O Santo Agostinho dizia com muita propriedade, cristão convosco, bispo para vós ou pastor para vós. É esta comunhão profunda que nós aqui estamos a experimentar e que queremos, obviamente, por ela agradecer a Deus e agradecer a São Vicente. A proximidade dos bispos também se revela na forma como falam dos problemas concretos da vida das pessoas. Lisboa tem vários problemas e o Sr. Patriarca tem-se manifestado particularmente preocupado, por exemplo, com o aumento da pobreza, que é visível no número crescente de sem-abrigo, nomeadamente na cidade de Lisboa. Como é que isto se resolve? Antes de mais, eu gostaria de dizer que, na nossa perspectiva cristã, aquilo que, do ponto de vista sociológico, é problema, para nós é a oportunidade. E é a oportunidade de evangelização, é a oportunidade de pastoral, é a oportunidade de incrementar o sentido construtivo de uma nova sociedade. Eu devo dizer que, já há vários anos, também pela situação de ter sido paroco numa paróquia da periferia de Lisboa, estas situações que eu vou chamar assim mais extremas, do ponto de vista social, não são propriamente uma novidade. Onde estive como paroco, tive a ocasião verdadeiramente de conhecer o drama daquilo que, enfim, numa definição que eu não gosto de nada, mas vou usá-la por motivos práticos, que eram os bairros, não sociais, mas os bairros de latas, eu conheci um pouco essa experiência, essa necessidade das pessoas. E qual é o grande ponto a sublinhar? Em primeiro lugar, é ter descoberto que, nesses contextos, a luz da dignidade do ser humano continua a prevalecer, a estar acesa. E, em segundo lugar, o que eu encontrei, e aquilo que tem sido a minha experiência, é que a pessoa, quando vive, ou quando cai numa situação, lá está, problemática como essa, é uma pessoa que cultiva um profundo sentido da necessidade em relação aos outros, de não ser autossuficiente. E, por isso, é um contexto muito próximo ao desenvolvimento da solidariedade, ao desenvolvimento da comunhão. E, normalmente, as pessoas que, por razões várias, empreendem um estilo de vida que é o da pobreza, são pessoas que acreditam na humanidade, são pessoas que acreditam no ser humano. E, por isso, esperam dos outros, das instituições, a vários níveis, da igreja, esperam uma mão de ajuda, esperam o surgimento de um cirneu. E isso, portanto, é a preparação de um contexto para depois atuar. E como é que nós queremos atuar? Como sabem, em Lisboa, nós estamos a atuar em diversas frentes, se me permite esta expressão. Sim, há várias instituições ligadas, umas ao patriarcado, outras à igreja. À igreja e até da sociedade civil, de vários horizontes. Falamos da comunidade de vida e paz, falamos da Associação João XIII, por exemplo. Ora bem, mas vamos agora contemplar e fixar o nosso olhar naquilo que esses diversos projetos oferecem. Não são só e apenas ajudas meramente físicas, empíricas, mas são ajudas de outra ordem, a companhia, a atenção, a escuta, o estar próximo dessas pessoas. e, portanto, como vê, a pobreza é um apelo, é um grito que nos obriga a cultivar o sentido da integralidade do ser humano. O ser humano não necessita só daquela comida para saciar a sua fome, não necessita só daquele cobertor para o confortar no tempo do frio. O ser humano precisa de muito mais do que isso. E em Lisboa nós temos esta realidade que eu iria dizer que é uma realidade provocada pela previdência de Deus. Pelas diversas instituições que existem, eu acho que nós estamos a caminhar no sentido de dar uma resposta integral à pessoa integral, à pessoa no seu todo. Mas que tarda, não é, essa resposta? Estamos em 2024 e já devia ter avançado uma estratégia nacional de combate à pobreza e de resolver a situação destas pessoas em condição de ser humano. ainda mais radical. Eu julgo que o problema da pobreza não pode ser pensado, resolvido, estruturado no sentido de uma cidade ou de uma região, nem sequer de um país. É a Europa atualmente que tem que tomar consciência de que ao mesmo tempo que é este continente que possui dentro de si as forças produtoras de grandes riquezas, seja a partir da indústria, seja a partir das novas tecnologias, seja a partir agora por esse desafio que é a inteligência artificial, seja a partir de uma tradição histórica, mas esta mesma Europa está a ser hoje Lare, Lare, um viveiro de novas formas de pobreza, que não são só aquelas que nós encontramos representadas nos sem-abrigo, nos abandonados, nas pessoas que pedem comida, nas pessoas que nos batem à porta, não, não. A Europa tem que tomar consciência de que quando há uma pessoa que já não tem razões para a sua vida, por muito dinheiro que tenha, a Europa tem que tomar consciência de quando, por exemplo, os jovens já não acreditam no amanhã, encontram-se num profundo desespero, numa profunda desilusão, numa apatia, num tédio permanente, a Europa tem que compreender isto é uma forma de pobreza do ser humano. Porquê? Porque significa que perante alguém que é ser humano, mas que lhe falta qualquer coisa que o mobiliza para realizar esse ser humano que ao mesmo tempo um projeto na liberdade e a Europa por isso é que eu acho que um dos efeitos é que a União Europeia deve atender e que eu me auguro que isso aconteça e o Papa Francisco aliás tem insistido muito nesse sentido é que olhe para os grandes desafios europeus, aqueles que verdadeiramente nos batem à porta e nos entram dentro de casa permanentemente para que haja aqui uma resposta global de todos os países que pertencem à União Europeia. Bom, e um dos desafios é a imigração que também se interliga com as questões da pobreza. Que interliga-se e situa-se dentro deste contexto porque não podemos quer dizer estar a dar fazer um esforço enorme como estamos a fazer enquanto país enquanto sociedade aqui em Portugal e concretamente aqui em Lisboa está a ser feito um esforço enorme para responder às solicitações e às diversas condições mas depois sabemos que muito provavelmente a pessoa que hoje segunda, terça-feira ou segunda-feira ou quarta-feira está a ser atendida aqui a Lisboa e que está a ser aqui escutada que está a ser aqui acompanhada muito provavelmente passado uma semana ou 15 dias ela já está no Luxemburgo ou já está na Alemanha. Então se houvesse aqui uma estratégia europeia no seu todo isto seria tudo muito mais olha seria tudo muito melhor para a própria pessoa que é isso que nos interessa. Por exemplo já agora permita-me esta parte eu neste mês de agosto dialoguei com uma técnica que está a trabalhar nos serviços de imigração da Suíça e impressionou-me porque alguns não é muitos alguns dos utentes que ela atende na Suíça lá no seu serviço pessoas que passaram por Portugal ou pela Espanha ou que tinham vindo da Grécia e quer dizer e eterno ali na Suíça eterno ou chegam ali na Suíça como se estivesse a pisar solo europeu pela primeira vez eu sei que a Suíça não integra a União Europeia eu sei isso mas isto foi um exemplo para dizer que quem fala de Suíça pode falar do Luxemburgo pode-se falar então se houvesse aqui um trabalho em rede que tivesse a contemplação disto todo então para aquela pessoa não seria já muito mais prático até para uma questão de encontrar habitação de encontrar emprego o processo ter começado já no momento em que nos visitem que chega aqui ao nosso continente por isso aquilo que eu aplaudo e que é a minha opção é que a resposta para estes grandes desafios ou grandes problemas tem que ser numa perspetiva de integralidade ao nível europeu tem de haver mais solidariedade entre os países sendo que os países também não têm todas as mesmas condições económicas para receber tanta gente pergunto-lhe por isso se é favorável à definição de uma política de cotas por exemplo para a imigração eu não sou obviamente e não sou porque nós Portugal temos a experiência de ser um país de imigrantes somos de novo cada vez mais um país de imigrantes mas a imigração está encarnada e presente naquilo que é a estrutura espiritual a estrutura cultural a identidade mais profunda do próprio ocidente não nos esqueçamos de que a nossa referência cultural e não é só do ponto de vista religioso é aquela figura que se dá pelo nome de Abraão que foi chamada a sair da sua terra para ir para um lugar diz a Bíblia que Deus lhe indicava e a partir desse instante o ocidente identifica-se com o percurso deste homem o qual saiu repara e a mim interessa-me fazer referência a esta figura bíblica para sublinhar este ponto ele saiu não porque quis mas porque respondeu a um apelo é exatamente o que sucede com a quase totalidade daqueles que nos visitam provavelmente eles tal como os nossos imigrantes do passado os meus tios os meus familiares o meu próprio avô que nos anos 20 30 sentiu-se obrigado ou chamado a ir para o Brasil o meu avô depois os meus tios nos anos 60 sentiram-se chamados a ir para a França mas não foram porque quiseram não foram por vontade própria mas houve um imperativo superior que era aquela consciência de organizar uma vida com outras condições de trabalhar para melhorar e para oferecer melhores condições à sua família portanto há este imperativo é bom que nós tenhamos presente de que um imigrante por definição não deixa a sua terra porque quer ou por vontade própria mas porque as circunstâncias agora está a ver o que é nós colocarmos estas cotas às pessoas podemos estar pode ser que outro esteja a ser exagerado mas nós podemos com essa perspectiva podemos estar a condenar alguém ou muitos alguém a condições de sobrevivência ou se não mesmo de morte agora o que eu acho é que em vez de cotas eu prefiro falar de uma outra coisa é de uma política de integração é uma política de acolhimento e é isso é o que nos falta porque reparem eu também compreendo que se vai para estas soluções ou para estas propostas de soluções muito extremas quando de facto não se vislumbram outros caminhos mas há outros caminhos imagino o que era se todos os responsáveis das nações europeias eu estou a pensar aqui concretamente da União Europeia se sentassem para definir muito bem e para traçarem alguns pontos algumas perspectivas alguns rumos de acolhimento e de integrar aqueles que nos batem à porta aqueles que cá chegam sabe eu para finalizar um grande receio que eu sempre tive mas não só em relação a esta questão em particular é que estejam a acontecer como é que eu ia dizer possibilidades alternativas chances que nós não estamos a ser capazes de desenvolver e sobretudo perdoem-me esta palavra tão má e sobretudo aproveitar a imigração para nós pode ser uma chance para a Europa a quem governa o desafio é grande não é nas políticas que tem que definir e nas decisões que tem que tomar mas os vários países que estão a enfrentar problemas com a imigração esses problemas têm a ver com as condições socioeconómicas da própria população residente e portanto é preciso os governos também olharem para quem vive para quem é natural do país voltando aqui a Lisboa sendo Lisboa neste momento uma cidade com excesso de turismo é das cidades do mundo com mais turistas por habitante isso tem significado também um aumento de receitas vindas do turismo essas receitas não é obrigatório que sejam canalizadas para ajudar a resolver os problemas dos residentes Olha, duas coisas em jeito de premissa primeiro eu vivi alguns anos em Roma e portanto se há experiência do que é uma sociedade inundada invadida por turistas é Roma que me deu exatamente esse ensinamento e portanto lá está é uma riqueza até pelo facto de contribuir muito para uma interação geracional e nacional ou internacional entre as pessoas em segundo lugar relativamente ao ponto a que refere de facto não sou como sabe técnico que possa estar a fazer a programação e portanto é um terreno que eu não domino de tudo e eu honestamente não sei bem o que é que lhe hei de responder a essa pergunta aquilo que para mim seria desejável era que nas definições de canalizar meios e recursos tivesse-se sempre presente a dignidade de cada ser humano isto para mim é vital é fundamental e do ponto de vista ético é o que distingue o ocidente com toda a sua tradição filosófica antropológica ética humanista de outros contextos culturais que não o têm mas a dignidade de cada ser humano merece tem direito a recursos sejam eles oriundos de onde for e admito que o que se referiu do turismo possa ser um desses casos eu gostava de voltar um bocadinho atrás e falar de novo do sem abrigo em Lisboa porque o senhor patriarca manifestou recentemente a intenção de criar uma paróquia em Lisboa vocacionada para esta população qual é a sua ideia exatamente quando é que isto vai avançar onde é que vai e como é que vai funcionar em primeiro lugar devo dizer que uma paróquia é uma instituição é uma estrutura que fundamentalmente tenta responder a dois requisitos o primeiro lugar é o da proximidade e em segundo lugar é o da dádiva e quando nós no patriarcado começámos a tomar consciência da necessidade de aos nossos irmãos sem abrigo oferecermos muito mais do que o simples alimento material ou então a roupa que eu fazia há pouco nós aqui começámos a pensar em abraçar um projeto que aliás não é propriamente uma novidade no ocidente outras grandes cidades já o já vivem e já se perpetam nesse sentido com vista a duas coisas a primeiro lugar é para promover a real proximidade da igreja com uma faixa da população significativa e em segundo lugar é de fazer chegar a essas pessoas a esses irmãos e a essas irmãs uma palavra um sentimento um auxílio eu se me permite vou aqui contar uma história que me marcou extraordinariamente quando posso ainda hoje como patriarca pelo menos uma vez por mês eu tento acompanhar um grupo que vai apoiar os sem abrigo levando comida levando vestuário por vezes medicamentos e por vezes dá-se também outro tipo de auxílio quando isso é possível e quando isso é necessário mas faz isso numa das instituições ligadas à igreja? é um grupo que surgiu numa paróquia onde eu fui paroco e que surgiram dois grupos desta natureza e que uma vez por mês se vem cada um dos grupos em domingos diferentes mas que vem a Lisboa fazer essa partilha e eu quando posso e tenho disponibilidade eu acompanho esse grupo aqui há dias aqui há dias foram dois, três meses eu cruzei-me numa dessas minhas vindas com um senhor que era angolano e que me contou um pouco a sua história e então um certo ponto ele estava a me dizer assim senhor patriarca eu estou aqui não tenho papéis logo não tenho trabalho logo não tenho habitação logo não tenho um de dormir logo não tenho onde comer e depois ele terminava assim e também não tenho ninguém a quem me possa queixar e dizer aquilo que estou a viver e que estou a passar aquilo marcou-me quer dizer no meio de tanta carência este homem não tinha alguém com quem pudesse dialogar a quem pudesse narrar a sua real também há carência da atenção de fato da atenção concreta uma estrutura como é a paróquia é um lugar de escuta é um centro de acolhimento é um ponto onde a pessoa se pode aproximar e depois tendo então essa definição de paróquia sabemos que o principal dom que se faz é realmente Jesus Cristo o salvador da humanidade aquele que dá sentido à nossa vida e à nossa existência Jesus portanto é aquele que para esses irmãos e para toda a humanidade pode fazer a diferença no seu dia a dia e na história da sua vida portanto o objetivo é mais pastoral é mais de apoio espiritual exclusivamente complementar ao outro que as instituições da igreja dão material e já há um bocado falávamos sobre isso e aqui era exatamente aquele de oferecer o que é particularidade e prerrogativa de uma de um instituto algo de instituído que a igreja oferece à sociedade mas isto é uma prioridade sua por exemplo para o próximo ano pastoral que agora vai tudo aquilo que tem a ver com o ser humano e particularmente com o ser humano que sofre que está numa situação de debilidade ou fragilidade isso é sempre prioritário no pós JMJ a diocese tem conseguido manter uma dinâmica ao nível da pastoral juvenil é também uma prioridade sua para este novo ano pastoral olha antes de mais deixe-me dizer que JMJ em Lisboa é sempre um motivo de agradecimento de júbilo é sempre um motivo de uma grande alegria e nomeadamente mobiliza-nos a uma atitude de gratidão porque de facto foi um momento forte apujante de igreja de juventude de esperança de esperança aquilo que nós temos verificado e portanto este é o meu testemunho é que por um lado aquela aquele entusiasmo que há um ano atrás era tão visível nas cores e também enfim naqueles jovens que como água que corriam pelas nossas avenidas não só esse entusiasmo se manteve como curiosamente tem levado os nossos jovens a uma nova consciência de serem igreja e de estarem na sociedade a adesão a projetos acreditarem nos valores e na palavra do evangelho para nós é sempre um motivo que nos comove quando se assinalou o primeiro aniversário da conclusão da jornada mundial da juventude nós programamos fazer uma celebração assim muito simples muito na sé de Lisboa e quando estávamos a preparar havia algumas hesitações porque primeiro era agosto era férias estava muito calor hoje não havia jovens cá e aquilo e aquilo que nos surpreendeu literalmente foi que aquela sé Catedral de Lisboa encheu-se completamente dentro e fora e isso é um sinal da mobilização que se mantém do entusiasmo que se mantém isto é um sinal que vem de Deus e Deus está a insistir que enviou o seu filho Jesus Cristo ao mundo para salvar o mundo e eu agora vou usar aqui esta palavra é que Jesus Cristo não desistiu dos nossos jovens muitas instituições quem sabe por vezes não sei a igreja se calhar já desistiu os jovens de hoje estão perdidos mas aquilo que eu tenho recepcionado e interpretado é que Cristo está nos a dizer que ele não desistiu de todos os jovens e também não quero que os jovens desistam dele e os jovens estão-nos a dar exatamente esta prova esse sinal de que não desistem de Cristo não desistem dos grandes designos dos grandes sonhos dos grandes projetos eu aqui quero aproveitar o ensejo para enviar uma palavra de agradecimento ao Papa Francisco que verdadeiramente tocou de uma forma inaudita de uma forma maravilhosa o coração dos nossos jovens e uma vez que ele agora está a realizar uma grande viagem pastoral para lhe dizer a partir daqui que Lisboa e concretamente os jovens de Lisboa estão com ele O Sr. Patriarca esteve quase um ano à espera de bispos auxiliares agora já os tem não é? D. Nuno Isidro e D. Alexandre Palma estas novas ajudas permitem-lhe encarar o novo ano pastoral com outra dinâmica? Foi Lisboa que esteve à espera foi Lisboa que esteve à espera naturalmente os bispos auxiliares são sempre um motivo de esperança na medida na medida em que trazem um novo ar trazem um novo olhar travem um novo respiro novas experiências e nessa medida não vou dizer que agora é que vamos começar a trabalhar a sério porque temos feito isso desde há um ano para cá e continuando o trabalho dos meus predecessores mas não haja dúvida nenhuma de que agora é uma nova energia um novo dinamismo que irá acontecer e que irá estar presente na diocese nas suas diversas vertentes Quando eu me referi a que o Sr. Patriarca estava à espera é porque a falta de bispos auxiliares também exigiam mais de si em termos de agenda e eu gostava nesta altura de falar um bocadinho mais do ponto de vista pessoal como é que é o dia-a-dia do Patriarca já sei que começa cedo não é? sempre a correr hoje já correu não é? dizia ali fora há bocadinho é verdade quanto é que correu? e a que horas? Normalmente mas as minhas irmãs e os meus irmãos que nos estão a ouvir têm que entender de que quando não faço isso por carolice ou não faço isso é por propósitos pastorais que eu comecei a fazer essa prática na medida em que temos que ir à experiência onde eu estive onde eu ganhei este hábito particularmente que foi na diocese que estive anteriormente e como fui também capelão militar das forças armadas mas quando era parco também era necessário acompanhar os jovens nas suas caminhadas tinha que estar em forma a palavra que se usa e que acho que é socialmente bem aceito é que temos que estar em forma para os poder acompanhar nas suas nas suas marchas nas suas corridas e portanto mas ao mesmo tempo a corrida para mim não é só uma atividade física é uma atividade onde nós vamos pensando e vamos rezando e por vezes acontece também que Deus me dá a oportunidade de no decorrer da corrida poder fazer algum bem como por exemplo quando aqui em Lisboa encontramos um irmão ou uma irmã uma pessoa não é? mais necessitada como já aconteceu a última vez foi há poucos dias atrás ou há poucas semanas que um irmão invisual que andava literalmente perdido ali naquela zona que ele não conhecia porque não ele e o pé de moscavide não vinha muito para lá e então eu tive a oportunidade de nesse dia fazer essa boa ação de o acompanhar o centro de saúde ou lhe iria requisitar receitas para ele e para o pai e para a mãe que estavam com ele em casa normalmente ele era acompanhado por um outro familiar portanto posso dizer que é um momento de profunda comunhão com a natureza naturalmente profunda comunhão com Deus de oração por vezes de oração por isso é comunhão com Deus e por vezes Deus dá-me também a oportunidade destes gestos de solidariedade corre sempre sozinho eu gosto muito de correr sozinho exatamente porque é um tempo de introspeção também de meditação e depois também porque eu não sou capaz de acompanhar ninguém porque eu tenho um ritmo que é muito próprio não é chamemos-lhe corrida porque enfim fica bem mas de facto eu compreendo que aquele sim é um caminhar um bocadinho mais veloz e vai ao seu ritmo sozinho muitas vezes em oração e tem conseguido manter esse esse vício da corrida esse bom vício graças a Deus por vezes o que fica sacrificado mais não é oração mas o que fica sacrificado são as horas mas isto é uma coisa que já vem de muito mas não respondeu hoje quanto é que correu uma hora é normalmente o que faz eu quero lhe dizer que por exemplo quando estava embarcado como capelão militar às vezes o navio partia às quatro da manhã acontecia eu levantava mais três para ir correr ainda antes de partir para poupar exatamente e como é que é o seu dia a dia tem uma agenda sempre muito complicada é muito cheia graças a Deus portanto não há possibilidade esta entrevista por exemplo marcámos várias horas também para ajustar as nossas agendas mas normalmente o que é que sobressai portanto nós temos dois três tipos de compromissos em primeiro lugar há que ter em conta aquilo que são as audiências marcadas e que normalmente exigem pedem requerem muito tempo as audiências são onde nós interagimos seja com o nosso clero seja com representantes de instituições ou então membros de outros organismos portanto é sempre um encontro para fazer balanços para refletir acerca de problemas presentes e portanto é nesses momentos é nesses encontros que eu fico a conhecer não só o estado a situação a condição dos organismos ou das instituições ou das associações ou das comunidades mas é também onde nós temos a oportunidade para entrar um pouco na vida das pessoas porque sendo audiências privadas tem sempre ali este caráter menos formal que nos permite um desvio para a vida pessoal com os seus desafios por vezes com os seus problemas portanto isto é um ponto é uma parte importante na agenda sim o segundo são aqueles compromissos institucionais que nos levam a conferências que nos levam a encontros que nos levam a cerimónias que nos levam enfim digamos já no espaço público em que nos deslocamos inaugurações assinalar aniversários depois tem uma outra vertente que é aquela da celebração litúrgica que está muito presente também porque graças a Deus na na nossa tradição de Lisboa por exemplo o momento que assinala um aniversário normalmente não se faz sem um momento de oração sem um momento de louvor e depois há também um pequeno espaço que eu dedico seja a ir ao encontro de alguém de que eu sei notícia de que está aí mais necessidade portanto aí é uma iniciativa muito própria muito muito pessoal não é assinalada sequer mas arranja sempre tempo para isso e eu tento e quando não é olha quando não é às seis terá que ser às nove ou às nove e meia não é e também há um tempo para para a leitura para para o estudo para nos mantermos atualizados como se costuma dizer e depois tento terminar o dia portanto se de manhã ele começa com o louvor na corrida tento terminar o dia com oração pessoal na nossa capela que temos nas nossas casas A complicar isso tudo acresce o facto de ainda acumular as funções da diocese das forças armadas e de segurança não é? Aliás este fim de semana como já referiu esteve nos nos funerais dos militares da GNR que morreram na queda do helicóptero até que o Santo Padre não nomeie o novo bispo para as forças armadas e forças de segurança na qualidade de administrador apostólico continua exatamente a acumular E não tem ainda indicação quando é que haverá novo bispo? Não tem ainda indicação sendo que obviamente a minha presença e também a minha prestação nas forças armadas e forças de segurança agora continua mas a um ritmo muito mais brando daquilo que era quando estava a tempo inteiro para as forças armadas e forças de segurança Os pontos mais importantes digamos assim que carecem da sua presença Os pontos mais importantes aqueles onde é entendido pelas próprias fias e às vezes pela própria tutela entendendo e que a tutela os próprios ministérios que a presença do bispo é importante e é requerida e então acompanhamos esses momentos Bom no meio desta agenda e nesse dia que já nos que já nos falou como é que corre como é que se mantém informado o que é que privilegia a rádio a televisão os jornais Olha a rádio e os jornais são para mim uma prioridade e sempre presente por razões óbvias não é? Hoje em dia nós temos fácil acesso à rádio porque viajando também bastante E que rádio é que houve? A Renascença obviamente mas que eu devo dizer que eu nesse aspecto sou muito plural Depois através sobretudo dos novos meios de comunicação facilmente chega aos jornais diários eu por uma questão de não fazer publicidade não vou dizer aqui mas eu sou assinante de dois e consigo ter acesso a um terceiro e portanto é por ali que eu me mantenho É um bom exemplo porque estamos numa fase em que se fala muito do financiamento dos meios de comunicação social e ser assinante é um sinal de que contribui para esses meios subsistirem Esse sentido de justiça para mim é óbvio e quer dizer aliás que enfim em circunstâncias em que houve algum meio de comunicação que estava numa situação mais difícil eu cheguei a ponderar e cheguei a falar com alguém com responsabilidades sobre a possibilidade de encetarmos uma ação de solidariedade para vir porque deixe-me lhe dizer isto o jornalismo a informação é vital costuma-se a dizer para a democracia não é vital para que o cidadão se sinta verdadeiramente situado no seu tempo no seu país a cidadania cresce e desenvolve-se na medida em que o cidadão está verdadeiramente em contato com as vicissitudes da comunidade com com a vida que sucede para além da sua casa para além da sua paróquia para além da sua terra isto é a cidadania no sentido mais nobre da palavra e por isso sou muito favorável a que haja um crescimento e haja um desenvolvimento e haja um espaço de respiro e um espaço de desenvolvimento da própria informação e do próprio jornalismo através da informação a que tem acesso vai estando a par da atualidade como já aqui demonstrou nesta nossa conversa vamos entrar nesta altura numa fase de negociação do orçamento de Estado não sendo ainda certo que se consiga chegar a acordo como é que vê a possibilidade de Portugal de entrar numa crise política se não houver acordo? a crise nunca é muito boa uma crise como nós sabemos porque uma crise é sempre um tempo de impasse mas dito isto eu gostaria era de enfim fazer uma afirmação acerca do que no meu entender do meu ponto de vista deve ser um orçamento de Estado ele deve refletir não só as grandes linhas estratégicas do ponto de vista económico não deve refletir só isso um orçamento de Estado deve refletir também as grandes linhas estratégicas mas de humanidade de humanismo e nesse sentido qualquer orçamento de Estado deve privilegiar eu compreendo aquele equilíbrio financeiro económico mas deve privilegiar sobretudo os valores que consagram cada ser humano a sociedade cada comunidade cada homem e que o orçamento de Estado tenha um olhar enfim não vou dizer privilegiado mas um olhar atento para aqueles que na sociedade são os mais débeis e os mais fragilizados e que já falámos aqui também É o orçamento de Estado que deve consagrar quase que de um ponto de vista ético e de obrigatoriedade aquilo que é o apoio o auxílio a proteção a dar a cidadãos que não têm outras fontes não têm outros rendimentos não têm outros meios de sobrevivência e isso deve estar refletido ali no orçamento de Estado Portanto, se pudesse dar um conselho era esse que daria aos políticos Era este que eu daria exatamente que um orçamento de Estado não deve reduzir-se a ser um instrumento meramente económico ou financeiro Ele deve refletir aquilo que são os grandes valores estruturantes de uma nação enfim no nosso caso de Portugal que, como sabemos desde do Afonso Henriques mas eu vou aqui buscar os grandes autores consagrados que sempre nos ensinaram a estar atento à realidade da pessoa no seu concreto e da sua dignidade A agenda política de alguns partidos continua a passar pelos chamados temas fraturantes e um deles é a eutanásia A lei que despenaliza a morte medicamente assistida foi aprovada já o ano passado Falta ainda regulamentar mas o Tribunal Constitucional está há um ano exatamente para deliberar sobre o pedido de fiscalização sucessiva que foi entregue por deputados do PSC e também pela Provedora de Justiça Em resposta a perguntas enviadas pela Renascença o Tribunal respondeu ontem que não tem ainda uma previsão de data para tomar uma decisão Compreendo esta demora num tema que é importante para o país Olha, eu como cidadão a primeira palavra que eu acho que deve ser dita é que de facto não houve espaço nem tempo para refletir sobre esta questão que é transversal a toda a sociedade e a que a todos diz respeito e que a sensação que eu tenho é que foi tudo feito um pouco assim à pressa e um pouco às escondidas porque não houve um debate não houve uma reflexão nacional que falta que falta fazer eu acho que nós todos temos que ter consciência do que é que falamos quando estamos a falar de eutanásia a Igreja como sabe relativamente a esta matéria tem uma posição não é só clara mas tem uma posição extraordinariamente bela porque assente na afirmação do primado e do valor da vida humana eu costumo dizer que a grande invenção de Deus segundo a Escritura é a vida e pela vida tudo foi feito e tudo foi consagrado a Igreja tem-se mobilizado em inúmeras iniciativas e dentro dela tem surgido muitas associações muitas instituições cujo objetivo é exatamente aquele deselar pela vida estamos numa perspectiva também de valorizar sempre a dimensão paliativa os cuidados paliativos mas dito isto a Igreja também desde o Papa Pio XII que tem uma reflexão própria sobre a obstinação terapêutica que é aquela de dizer que moralmente falando o prolongamento da vida não pode ser a todo custo quando o prolongamento da vida significa prolongamento do sofrimento quando o prolongamento da vida significa o desfazamento da própria dignidade da pessoa enquanto ser humano nós aí temos que refletir e temos que poderar muito bem as minhas palavras querem dizer apenas e somente um ponto é aquele da necessidade eu acho que como sociedade deveríamos ter para dedicar mais tempo mais reflexão mais espaço a esta temática porque aquilo que eu mais receio de facto é que nós entremos aqui numa ótica meia tecnicista meia economicista que depois vai desvalorizar e não vai ter em conta devidamente aquilo que é a condição e a situação da pessoa o país o que é facto é que já tem a lei confia que o tribunal constitucional a possa declarar inconstitucional eu acho que uma lei tal como ela já está feita e uma lei que já chegou onde esta chegou sinceramente não se não prevejo nem faço qualquer palpite nem profecia acerca daquilo que poderá ser a atitude do tribunal constitucional e se me permite o meu silêncio não foi um silêncio de hesitação é que não gostaria que fossem entendidas as minhas palavras e os meus pronunciamentos como uma espécie de pressão por isso eu vou reservar-me ao silêncio relativamente a esta pergunta e aguardar queria também perguntar-lhe sobre o tema do aborto porque voltou à ordem do dia depois do PS ter anunciado que tenciona propor o alargamento dos prazos legais das 10 para as 12 ou 14 semanas e também mexer na objeção de consciência dos médicos intenções de resto já criticadas tanto pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida como pelos médicos católicos como é que avalia esta posição agora relativamente a uma matéria que já foi alvo de referendo no país a lei que temos resulta desse resultado desse referendo relativamente ao aborto como sabe a posição da igreja é muito clara é muito assertiva e eu desde que andava no décimo primeiro ano que esta temática tem alimentado muita discussão na nossa sociedade sim já houve dois referentes não é? sobre a matéria eu lamento é que um tema que é tão delicado e que lida diretamente com vida do ser humano por vezes seja usado como uma arma de arremesso como um meio como um objeto para algumas forças afirmarem determinados interesses ou determinados objetivos eu acho que sinceramente isso não sei se isso é muito sério ou seja o aborto remete-nos imediatamente para estarmos a falar da vida de seres humanos e de seres humanos na sua vida na sua dignidade e eu estou a falar tanto do feto como da mãe como da pessoa não é? acho que deveria haver aqui um bocadinho mais de recato e de atenção e até de cuidado nós estamos a lidar com uma realidade ou com dimensões que da nossa parte tem o estatuto de sagrados a vida humana é sagrada não pode ser assim tomada em determinadas ocasiões só porque sim ou só porque há ali outros interesses e outros objetivos que nós não sabemos mas quais são não acha não lhe parece que o ser humano deveria ser um valor e um valor absoluto o ser humano deveria ser tratado com respeito com dignidade em todas as situações eu aproveito para para lhe perguntar ainda porque estamos neste tema nestes temas fraturantes e porque falamos também de vida humana relativamente aos embriões criopreservados para para serem usados em tratamento de infertilidade à luz da nova lei os dadores deixam de ser anónimos e desde agosto que esses embriões que estão preservados podem ser destruídos agora o Bloco de Esquerda apresentou um projeto para para tentar que que esse material não seja destruído mas o Parlamento ainda não agendou a sua discussão qual é a posição oficial da Igreja relativamente a esta a esta matéria a posição oficial da Igreja é que cada ser humano tem direito a um pai e a uma mãe a posição oficial da Igreja é que a procriação depende sempre de uma união de facto de uma união real ou seja o amor acompanha o amor é a fonte o amor é a meta da vida de qualquer ser humano e qualquer ser humano tem desde o momento da sua geração da sua fecundação a uma presença efetiva de um pai e de uma mãe esta é a posição oficial da Igreja que aliás remete para aquilo que é a própria identidade estruturante do amor o amor é unitivo e é fecundo e é fecundo porque é unitivo e em sua opinião devia assegurar-se aqui uma mudança na lei mais profunda que evitasse para já a destruição deste material porque falamos precisamente de vida humana exatamente essa é a nossa perspectiva muito bem senhor patriarca estamos a aproximar-nos do fim da nossa entrevista que já vai longa mas eu queria ainda fazer-lhe mais umas perguntas sobre relativamente a Igreja está em processo sinodal qual é a sua expectativa para a conclusão deste processo sendo que em outubro vai decorrer a Assembleia que termina não é? quem encerra a segunda fase e quem encerra a 16ª Assembleia sinodal olha em primeiro lugar é preciso que nós aqui digamos que foi um momento alto da vida da Igreja do século XXI o Papa Francisco é conhecido como aquele que propõe e que nos estimula para uma Igreja em saída mas acompanha esta dimensão também a esperança e foi com grande esperança que nós vimos uma participação maciça de toda a Igreja Universal no processo sinodal em curso por outro lado foi um momento forte de comunhão há um ano atrás quando estávamos em Roma para iniciar exatamente a primeira sessão o que nós verificámos ali foi um encontro maravilhoso que parecia realmente um Pentecostes um novo Pentecostes de pessoas crentes oriundas de todo o universo depois houve uma grande maravilhosa celebração na Praça de São Pedro onde aquela praça de repente aquilo era um jardim e onde as suas cores as flores na sua diversidade representavam bem o que é esta harmonia cósmica por um lado mas também a harmonia da Igreja é um momento para mim a expectativa deste sínodo é que é o momento para a afirmação da identidade e da vocação essencial da Igreja que é ser uma Igreja missionária uma Igreja missionária significa que é uma Igreja para servir é uma Igreja para o mundo é uma Igreja que faz das pessoas a razão de ser do seu operar a partir de Jesus Cristo e a partir de Deus e por isso é com grande entusiasmo é com um sorriso nos lábios e com um rasgado horizonte de esperança no coração que eu olho e que eu abordo e que eu me sintonizo com este sínodo mas tendo este sido um processo um caminho não é não de um ano mas de dois ou de três acredita que daqui para a frente este modo de estar sinodal ouvindo toda a comunidade vai manter-se ou seja a Igreja na prática vai mudar a forma de eu acho que este sínodo eu acho que sim e vou-lhe dar um exemplo muito concreto um exemplo muito concreto a partir deste sínodo quando há uma reunião seja ela magna ou de mais reduzidas dimensões é impossível que essa reunião não contemple a necessidade das pessoas escutarem uma a outra de se ouvirem sabe que isto é um promenor o Papa Francisco quis que na sala sinodal aqueles grupos no desenvolvimento dos seus encontros passassem por três momentos o primeiro era cada um se expressava segundo cada um se pronunciava sobre aquilo que o outro disse e que mais o impressionou e o terceiro momento era vá agora vamos ser sinodais e formular aqui um caminho uma proposta estes três momentos sabe que isto a partir do sínodo está a ser aplicado em todos os encontros que no âmbito da igreja estão a acontecer isto é maravilhoso porque antigamente o que é que se passava antigamente passava-se que estes encontros tinham sempre dois tipos de pessoas o que oferecia e falava e o que escutava e recebia hoje há esta participação este é um pequeno exemplo que nos diz de que de facto há um novo modus operandi dentro da igreja que tem este ar e esta dimensão da sinodalidade com o objetivo de que todos contam mas também há resistências ainda como é que comenta essas resistências olha e não são só resistências não é olha mais do que comentar eu rezo muito pelo santo padre para que o espírito santo verdadeiramente nunca deixe de o assistir com aquela força hoje usa-se muito uma palavra com aquela resiliência que é própria dos grandes e que é própria também daqueles que na igreja no seguimento de Jesus no desenvolvimento e no desempenho do serviço à causa do reino de Deus olha sacrificaram tudo e por fim sacrificaram-se eles próprios e revê-se neste modo de agir e neste exemplo do Papa Francisco ah sim sim absolutamente absolutamente ele foi capaz de é um homem que para mim se houvesse uma imagem que eu tivesse que usar o Papa Francisco é o homem que vai além de qualquer fronteira e isto é extraordinário não apenas aquela fronteira enfim de qualquer fronteira e por isso ele consegue chegar a todo lado ele consegue chegar ao coração de pessoas de diversas proveniências de diversas latitudes e isso é maravilhoso é um exemplo que ele nos está a dar e é exatamente isto que ele quer que seja o apanajo uma das particularidades do símbolo Dom Rui Valério vou ter ainda de lhe fazer uma última pergunta relativamente aos abusos na igreja e ao processo aqui em Portugal estamos numa fase crucial da entrega dos pedidos de indenização embora não tenha sido ainda definido o valor das compensações a dar é uma matéria de difícil consenso entre os bispos antes de mais os abusos é um tema que toca um profundo no coração de todos nós a primeira palavra que me surge espontânea quando se me falam de abuso é perdão é pedir perdão em segundo lugar é uma palavra de compreensão ao sofrimento daqueles que foram vítimas e em terceiro lugar então é este momento de irmos ao encontro daquilo que é possível fazer para que haja uma reparação integral da pessoa da mesma forma que há pouco quando falávamos da situação dos nossos pobres falávamos do ser na sua integralidade eu aplico aqui também esta perspectiva o ser humano é um todo e um todo que necessita de ser reparado um todo que necessita de ser apoiado é por isso que este novo capítulo que se abriu na igreja em Portugal quer e tem verdadeiramente em vista no seu horizonte esta dimensão da integralidade do ser humano no seu todo e por isso todo a igreja está disponível como sabe a fazer estes passos que agora estão aí ainda em diálogo com as nossas comissões diocesanas em vista a uma maior proximidade e um viral encontro das situações no seu concreto O processo tem corrido do seu ponto de vista há sempre um tempo para essas decisões não tem sido demasiado lento tem corrido como devia Eu penso que o ritmo que tem tido este processo deve-se sobretudo a uma coisa é que somos muitos graças a Deus não só do ponto de vista pessoal ou individual mas também do ponto de vista de instituições são muitos que se estão a pronunciar e por isso é normal que quando há 21 comissões diocesanas e depois há um grupo VITA e depois há ainda mais uma coordenação central dos 21 comissões e depois há a conferência episcopal é claro tudo tem o seu tempo porque tudo isto tem que ser feito de forma refletida amadurecida mas tem sempre em vista exatamente o bem da pessoa relativamente a que há diocese de Lisboa não há nesta altura qualquer sacerdote suspeito e suspenso de funções neste momento não os casos que houve estão resolvidos os casos que houve como sabe tiveram o seu processo alguns deles aliás todos eles inclusivamente foram enviados para Roma para a congregação para a doutrina da fé o qual que é a instância eclesial habilitada para tratar destes assuntos estudados e que depois nos remeteram para uma decisão final a partir da qual o sacerdote retomou a sua vida normal muito bem Dom Rivalério resta-me agradecer-lhe por ter vindo conversar com a Renascença por ocasião deste seu primeiro aniversário como Patriarca de Lisboa eu é que agradeço e daqui para todos os nossos estimados ouvintes a minha bênção muito obrigado muito bom dia e aí e aí Obrigado.